O Sonho dos Três Dias de Trevas, data indefinida, realizado em 2003 pelo Padre Oliveira. Para quem não conhece, Padre Oliveira é um sacerdote brasileiro que mora no Rio Grande do Sul há anos. Recebe de Deus visões místicas e revelações proféticas. O relato abaixo é sobre a sua visão que teve, descritas em suas próprias palavras. Mas antes de iniciarmos, bem-vindos ao canal Católicos e Santos. Desde já, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos de notificação para que assim que surgir novos vídeos, você seja notificado. E não esqueça de comentar sobre o vídeo. Deus abençoe você. O Sonho dos Três Dias de Trevas Não consigo me recordar exatamente da data da primeira vez em que tive o sonho. Apenas tenho certeza de que começou no ano de 2003. Permaneci tendo esse mesmo sonho por 16 anos, variando sua frequência entre uma ou duas por semana. Às vezes, completo ou incompleto. Quando eu acordava no meio do sonho, ao longo dos anos, ao que ia variando era as pessoas e o lugar onde acontecia os fatos. Porém, os fatos em si, inclusive as coisas que eu ouvia e dizia, eram sempre as mesmas. Em janeiro de 2019, após eu contar o sonho para um familiar, nunca mais o tive novamente. Eu não havia contado para ninguém o sonho até esse dia, pois foi o dia em que tive pela primeira vez o contato com as supostas cartas de Padre Pio sobre os três dias de trevas. A semelhança era tão absurda que não tive escolha se não dizer o que havia me acompanhado por tantos anos. Neste momento, Padre Oliveira descreve como foi o seu sonho. Sempre começava do mesmo jeito. Eu estava perto da porta de uma casa. Como eu disse, ao longo dos anos, o lugar variava de aparência. Do lado de fora, olhando para o céu, num determinado momento, ouvia avermelhado, mas em um tom diferente daquele do anoitecer ou do amanhecer. O sol estava próximo do horizonte. Havia como que fogo no céu, com a coloração entre vermelho vivo e o azul. Era como nuvens, mas como nunca havia visto antes. Parecia fogo. Em seguida, via muitos pássaros. Lembro de primeiro escutá-los, todos voando na mesma direção. Então escurecia rápido demais, como se prepara ao tempo para uma tempestade. Neste momento, sempre havia alguém próximo. A pessoa variava também ao longo dos sonhos. Que fazia a seguinte pergunta. O que está acontecendo? Minha resposta também era sempre a mesma. Está começando. A sensação era de muito frio neste momento. Após isso, me via já dentro da casa. Estava fechando as janelas com madeiras, tábuas, cobertores e outros materiais. Os objetivos que eu estava usando neste momento também variavam ao longo dos anos. Mas o fato era sempre o mesmo, ou seja, estávamos fechando todas as aberturas do lugar. Havia várias pessoas comigo, todas conhecidas, ajudando a fechar as janelas e portas, levando comidas ou cobertas para um lado ou outro. Sempre nesta parte do sonho, alguém começava a questionar tudo. Isto não é preciso, é um exagero. Já disseram na televisão que vai passar. E eu sempre terminava neste momento dando uma ordem para que continuassem fazendo o trabalho. Dois detalhes que aconteceram em todas as vezes em que tive o sonho foram eu olhando o meu reflexo num dos vidros da janela e percebendo meus cabelos e barbas brancos. E sempre que estávamos terminando de fechar tudo, algum conhecido chegava na última hora e sentia-se grande alívio. A sequência do sonho seguia igual. A partir dali tudo ficava muito escuro. Eu não conseguia identificar o rosto de todos os que estavam na casa. O número me parecia de ser entre 20 e 30 pessoas. Se acendia uma luz sempre no centro. Na primeira vez em que sonhei, eram velas. Umas cinco ou seis. Grandes e pequenas colocadas no centro da sala. Em outras ocasiões, era uma lareira. Isso se repetiu muito. Mas sempre com velas na frente ou luzes de emergência também. Estas foram as visões de Padre Oliveira. Desde já, muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também ativar os sininhos de notificação para que você sempre seja notificado para novos vídeos. Não esqueça também de comentar o que achou sobre o vídeo. Um grande abraço para você. Muito obrigado. E louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Vamos lá.